Nesse vídeo eu vou te mostrar 12 lendas assustadoras do folclore brasileiro. Você vai conhecer um monstro que parece até o devorador de mentes da série Stranger Things. E também vai descobrir que tivemos uma bruxa muito famosa aqui no Brasil. Então já se inscreve no canal, compartilhe com aquele amigo que morre de medo de histórias de terror.